Boa noite, boa noite pessoal. Nós somos a Banda Oitava. Peço desculpa antecipadamente pelos problemas auditivos para o futuro que vocês terão, mas a gente toca um pouquinho diferente das outras bandas que estavam aqui antes. Só um pouquinho. Vamos fazer um barulhinho aqui, espero que gostem. Nós somos a Banda Oitava, vencemos o concurso no ano passado, ficamos em primeiro lugar, foi uma experiência incrível para todos os quatro aqui, pois entramos sem saber o que aconteceu e saímos de lá com um troféu. Sinistro. Então, vamos aí. E tem tudo nas nossas redes sociais como Banda Oitava. Espero que gostem. Não, não, não. Faça silêncio e escute imensa que eu sou sem ser mais. Essa vida que você sempre sonhou em ter, o que te prende imensa que eu sou sem. E é de ser memória, quando quem tem um espelho é um grupo de insatisfação. Samba que o tempo vai passar E nada mais constrante do que não ter do que se orgulhar Samba que o tempo vai passar E nada mais constrante do que não ter do que se orgulhar Se livrar das anelas, se ter outra para parar e me aprender a pensar Eu sei que se orgulhar, tudo que eu não tenho é um grupo De insatisfação, de insatisfação E nada mais constrante do que se orgulhar E nada mais constrante do que se orgulhar E nada mais constrante do que não ter do que se orgulhar E não ter do que se orgulhar Samba que o tempo vai passar E nada mais constrante do que não ter do que se orgulhar Valeu! Eu sei, é tortura de não pensar E muito mais se eu fingir Não me importar, o momento é nós sabemos que há Muito mais do que ousamos enxergar Se eu me ensinar, se eu me ensinar 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 E o povo que o povo que diz Negocio me deixe ir no dito O que eu venço com a minha vida Acontece a teça e a minha�ai na baixa O que eu venço com a minha vida A minha vida não me deixe ir no sofa Tchau! 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 E os dedos que eu estou me ouvindo São dias em que eu vou com a vida e se ferindo No outro lado eu tô com o chefe daquele Seja o momento que eu estou me ouvindo Eu estou me ouvindo o que eu estou me ouvindo Sobre o povo do que te me ouvindo Se a ci 인터�itzar o que eu estou me ouvindo Todos meus caminhos estão me ouvindo Eu estou me ouvindo o que eu estou me ouvindo Eu costumo sek rondar as sinkos em que eu estou me ouvindo Eu estou me ouvindo o que eu estou me ouvindo Eu estou me ouvindo, eu estou me ouvindo Eu estou teóis de me ouvindo Se inscreva no canal. 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 E... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL